ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Caso no Rio de Janeiro traz de volta a discussão sobre a cultura do estupro. Em Manaus, nos primeiros meses deste ano já são 215 registros. Áreas vermelhas, parceria vai aumentar em até mil o número de câmeras de segurança aqui na capital. Na Assembleia, a audiência pública discute mudanças na saúde. Em Parintins, detento morre depois de troca de tiros com a polícia. Em Presidente Figueiredo, Festa do Cupuaçu reúne 150 mil pessoas. E ainda a arte marcial chinesa, projeto que ensina Tai Chi Chuan, leva qualidade de vida, a Grupo da Terceira Idade. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. É o assunto do momento, caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro. E o problema é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Aqui em Manaus já são 215 casos de estupro nos primeiros quatro meses do ano. E este número poderia ser maior se as vítimas denunciassem. Relatos tristes, mas que infelizmente se tornam comuns. Quando eu entrei certa idade, uns oito anos de idade, ele começava a entrar no meu quarto e ficava passando a mão em mim. Eu lembro de ele me mostrar revistas e tentar me instigar de alguma maneira. Eu na hora acordei, eu gritei, mas antes de gritar eu fiquei um pouco paralisada, sem saber direito o que fazer. Como eu era muito pequena, ele não conseguiu concretizar a penetração. Essas duas jovens viveram momentos de pesadelo dentro de casa. Essa moça foi abusada pelo padrasto e o pior, não teve o apoio da família. Eu ficava muito incomodada com aquilo, eu falava que ia falar para minha mãe, ele falava, vai, fala, quero ver se tu tem coragem. Essa mulher de 27 anos hoje vive tranquila, mas o processo de recuperação foi longo, um trauma difícil de ser superado. Felizmente, eu tive uma mãe que me apoiou muito, que me ouviu. Isso é muito importante que as crianças sejam ouvidas. E aqui no Amazonas, histórias como essa se repetem. Só em 2016 foram 215 casos de estupro, mas esse número pode ser ainda maior por conta dos abusos e outros tipos de violência causados contra as vítimas. Vivemos uma semana de acontecimentos e polêmicas. No Rio de Janeiro, uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido estuprada por 33 homens. E muitas pessoas nas redes sociais culpam a própria vítima porque a vida íntima da jovem foi exposta na internet. Em Manaus, o caso também chamou a atenção. Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos, foi esquartejada em novembro do ano passado, depois que se recusou a fazer sexo com sete homens. Situações como essa, segundo a delegada da especializada em crimes contra a mulher, acontecem em todos os lugares. Dentro da escola, de casa, com o próprio marido. Violação, desrespeito contra um simples não. A mulher precisa reconhecer e precisa buscar ajuda denunciando. Porque é somente a partir da denúncia que a polícia vai poder atuar para resolver aquela situação. E apesar disso, muitos ainda se veem limitados em uma cultura na qual o homem deve se impor contra o sexo feminino. Um triste fato histórico que reflete nas novas gerações. Essa é a chamada de cultura do estupro. Então não me vinha com essa história de que ela estava com um short curtinho, ela estava querendo o quê? Isso é atitude machista. Essa psicóloga explica que uma das saídas é a denúncia contra os agressores. Ela vai passar por toda uma rede de proteção. Primeiramente é a parte criminal na delegacia. Depois ela vai receber cuidados médicos, social, jurídico. E para lutar a favor dos direitos da mulher, o grupo Caboca Raiz, criado há um mês, quer mudar esse pensamento. Para evidenciar as violências que a mulher sofre. Existem vários deles que vão para além do estupro. Se uma mulher vê um homem na rua andando em sua direção, ela vai sentir medo. Por isso, no sábado, um ato nacional vai ser realizado no centro da capital a partir das duas horas da tarde. Nosso ato é votado para conscientizar que a vítima não tem que precisar de ajuda. É preciso respeito e muito amor para quebrar as barreiras do preconceito. Estupro é crime. E tem que denunciar. Bom, nesse domingo o incêndio destruiu uma loja de colchões no Adrianópolis, na zona centro-sul aqui de Manaus. Uma coxina de fumaça logo se formou no céu, tamanha proporção do incêndio. 36 homens do corpo de bombeiros tentavam apagar as chamas. No local funcionava uma loja de colchões. E com muitos materiais inflamáveis, não demorou muito para que tudo dentro da loja fosse destruído. Eu imagino que o meu prejuízo física, de estrutura física, deve orçar em algo em torno de um milhão de reais, mais ou menos. O prédio era alugado e não houve vítimas, mas lá dentro teve perda total de todo o material da loja. O incêndio foi controlado cerca de cinco minutos e foram usados 50 mil litros de água. A rua ficou interditada por uma hora e a preocupação era porque no local também estão instaladas mais duas empresas. Uma cozinha industrial e um estúdio de gravação. Os donos da loja estavam muito abalados e não quiseram dar entrevista, mas disseram aos bombeiros que não havia nada ligado na empresa. Não sabemos o que houve. Houve um comunicado no nosso 193 sobre o incêndio nessa loja. E essa loja é de colchões, é muito inflamável o material. Depois de controlar as chamas, os bombeiros continuaram os trabalhos em pequenos focos de fogo dentro da loja. A estrutura não corre o risco de cair e o laudo com as causas do incêndio deve sair em 30 dias. E hoje o sistema de segurança pública anunciou que até o fim do ano serão mil câmeras de monitoramento em Manaus. Áreas consideradas vermelhas nas zonas leste e norte vão ser priorizadas. Só nos últimos quatro meses a capital registrou mais de 12 mil roubos e quase 300 homicídios. Para tentar frear os números da violência na capital, a Secretaria de Segurança Pública do Estado aposta em novas estratégias. Uma delas é a parceria com instituições privadas para instalar câmeras de vigilância em todas as zonas da cidade. 260 câmeras fazem o monitoramento de vigilância aqui na capital. A expectativa é que este número aumente para mil até dezembro deste ano. 38 delas serão instaladas no Jorge Teixeira, na zona leste e no Terra Nova, na zona norte. Nosso objetivo é que o crime organizado, que as bocas de fumo, não atuem livremente e disputem espaços a bala, como eles têm feito até agora. Ou seja, um matando o outro por conta de espaço. As câmeras devem ser instaladas em pontos estratégicos da capital e vão ser integradas com o Centro de Comando e Controle da SSP. Além de tentar diminuir a criminalidade, a Secretaria de Segurança quer reduzir custos. Uma redução do tempo de resposta, a ampliação do sistema de monitoramento, a capacidade de termos novas tecnologias no sistema de comando e controle. Outra novidade é que agora o sistema prisional da capital também será monitorado pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança. Assim que ocorrer um evento de unidade, a PM é acionada rapidamente e pode chegar mais rapidamente dentro da unidade para poder controlar ou contornar ou impedir que determinado evento possa acontecer. Além da segurança, a Defesa Civil do Amazonas também passou a integrar o sistema de comando e controle. Os desastres naturais e climatológicos vão ser acompanhados por aqui. E também traz agregado outras secretarias de Estado que trabalham na política ambiental do Estado. A previsão é que todo o sistema de câmeras esteja integrado até o início dos Jogos Olímpicos, em agosto. Um detento do regime semiaberto de Parintins morreu nesse fim de semana depois de uma troca de tiros com a polícia. O policial militar acompanhado de sua esposa retornava para casa pela Avenida Paraíba, zona oeste da cidade, quando foi reconhecido por Joaquim Teixeira Machado Júnior, 21 anos, o Bodinho, que juntamente com mais duas pessoas, uma delas de prenome Gabriel, abriram fogo contra o casal. O PM foi atingido na perna. Mesmo ferido, revidou os tiros e matou Joaquim com um tiro na cabeça. Os dois jovens, que também participaram do tiroteio, conseguiram fugir e estão sendo procurados pela polícia. O comando da Polícia Militar aqui em Parintins instaurou um inquérito policial militar para apurar a tentativa de homicídio que o PM sofreu. A Polícia Civil, por sua vez, também abriu um procedimento, um inquérito policial, para apurar os fatos. A arma que estava com o PM será encaminhada para a perícia em Manaus. Joaquim Teixeira Machado Júnior tinha uma extensa fúria corrida na delegacia local. No ano passado, durante um assalto a um posto de gasolina, também na Zona Oeste, ele trocou tiros com a polícia e terminou baleado na coxa. Mesmo assim, conseguiu furar o cerco policial, mas posteriormente se entregou à PM. Ele estava no regime semiaberto por assaltos e tráfico de drogas. E agora, em junho, o feirão da casa própria deve oferecer mais de 2 mil imóveis para negociação. Pagar aluguel, dinheiro que sai do bolso sem retorno. Situação difícil, mas o feirão da casa própria pode ser uma boa opção para mudar esse cenário. Nós teremos imóveis das construtoras que estão produzindo aqui em Manaus, imóveis novos, de R$ 150 mil até R$ 800 mil. E também teremos imóveis já usados da Caixa, aqueles que foram retomados, que a Caixa está revendendo. Os juros variam de 5% a 12%. Segundo pesquisa realizada pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADEME, apesar da crise, a venda de imóveis aqui no estado continua em alta. Só no mês de abril, o mercado imobiliário faturou mais de R$ 90 milhões. Isso está mostrando que o mercado imobiliário, sob a ótica do comprador, é muito oportuno que ele exerça o seu direito de compra, até porque tem opção, tem vários produtos sendo oferecidos nos diversos bairros, nos diversos preços, e o consumidor, dentro do seu gosto, do seu bolso e da disponibilidade financeira, do seu planejamento, ele tem condição de optar por isso. O comprador pode ter até 90% do valor financiado. Os documentos necessários são CPF, RG, comprovante de residência, e é preciso ter o nome limpo, sem restrições. Os imóveis disponíveis somam R$ 300 milhões. O feirão da casa própria vai ser realizado nos dias 18 e 19 de junho, no SESI, na Zona Leste. Em instantes, manutenção e instação de tratamento deixa 70% da capital sem água nesta terça. E ainda o projeto traz qualidade de vida aos idosos através de arte marcial chinesa. Os detalhes daqui a pouco.